Esse é o... E aí Gustavo Davi S E aí Gustavo Davi S que comanda a porra toda No baile do Pet Bob onde que a putaria fui No baile do Gustavo onde que a putaria fui Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Olha que novinha gostosa que joga budinha por cima do pai Ela sentando de cima pra baixo, a novinha gosta, ela grita demais Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Fica de quatro safadona que eu vou sarrar, sarrar atrás Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Fica de quatro safadona que eu vou sarrar, sarrar atrás Que eu vou sarrar, sarrar atrás No baile do Pet Bob onde que a putaria fui No baile do Gustavo onde que a putaria fui Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala No baile do Pet Bob onde que a putaria fui O baile do Gustavo onde que a putaria fui Eu passo sarro nela, ela me olha e fala Eu passo sarro nela, ela me olha e fala ui Dei o Gustavo da VS, Dei o Gustavo da VS, Dei o Gustavo da VS Que comando a porra tô, que comando a porra tô, porra, 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 porra tô No baile do Pet Bob onde que a putaria, fui? No baile do Gustavo onde que a putaria, fui? Eu passo sarro nela, ela me olha e fala ui Olha que novinha gostosa que joga a budinha por cima do pai Ela sentando de cima pra baixo, a novinha gosta, ela grita demais Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Fica de quatro safadona, que eu vou sarrar, sarrar atrás Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai Fica de quatro safadona, que eu vou sarrar, sarrar atrás Que eu vou sarrar, sarrar atrás No baile do Pet Bob onde que a putaria, fui? No baile do Gustavo onde que a putaria, fui? Eu passo sarro nela, ela me olha e fala ui Eu passo sarro nela, ela me olha e fala ui Eu passo sarro nela, ela me olha e fala ui No baile do Pet Bob onde que a putaria, fui? No baile do Gustavo onde que a putaria, fui? Eu passo sarro nela, ela me olha e fala ui Eu passo sarro nela, ela me olha e fala ui Dei o Gustavo da VS, Dei o Gustavo da VS Dei o Gustavo da VS Que porra da porra todo Que porra da porra todo Porra, porra, porra todo E aí E aí Obrigado.